Uma turista britânica de 23 anos morreu nesta sexta-feira após ser esfaqueada por um palestino em um VLT em Jerusalém. A identidade da vítima não foi revelada, mas, segundo a imprensa local, seria uma estudante de nacionalidade israelense e britânica. O atacante seria, de acordo com o Shimbeth, Serviço de Segurança Interna de Israel, Jamit Amimi, de 57 anos, morador de Jerusalém Oriental. O homem já havia sido hospitalizado após tentativa de suicídio e condenado em 2011 por agredir sexualmente a filha. Segundo a polícia, o agressor subiu no VLT e tirou uma faca da mochila antes de atingir a vítima várias vezes na região do peito. Um policial que estava no mesmo vagão acionou o sistema de alarme para parar o veículo e conseguiu controlar o agressor com a ajuda de um passageiro. O ataque ocorreu perto da Cidade Velha, onde a polícia israelense está presente em grande número para as celebrações da Páscoa Judaica, iniciadas na segunda-feira. Os ataques visando especificamente os turistas são raros na Cidade Sagrada.